Música Fala galera, tranquilidade total, com nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Resident Evil. Cara, o negócio é o seguinte, não recarregue a sua pistola. Beleza, continue com a faca, nós vamos encontrar alguns zombies ali na frente, são 4 zombies, vamos matar todos na faca, tá? É bem tranquilo, não, brincadeira galera, nós não vamos fazer isso não. Muito pelo contrário, nós vamos ficar bem suaves. A senha aqui era com o 2236, é, normalmente é essa senha aqui mesmo. Acredito que essa senha pode mudar, tá pessoal? Então, né, então é isso aí. Vamos lá, guarde a faca, guarde a pistola, guarde o Winky Ribbon. Recomendo que você ande com a erva, cara, porque como eu disse, ali na frente vai ter alguns zombies. Obviamente nós vamos tentar desviar desses zombies, só porque não é uma parada muito simples não. Então, pode ser, pode ser, que você leve algum tipo de dano. Olha lá que maravilha, cara. Pegamos um spray. Ai, lagartixa, bicho feio. Ai, pode ser que, enfim. É, se você quiser um rank melhor no Resident Evil, não use os sprays, tá? Meu, vocês não tem ideia de como já me caguei nessa janela. Eu sempre imaginei que isso aqui seria minha desolação, mas não, só que não. Vamos lá, cara, uma das cenas mais épicas. Ah, galera, deixa eu agradecer aqui antes. O primeiro vídeo de Resident Evil 2 teve mais de 690 likes. Pô, galera, eu fico bem contente que eu voltei a acertar no canal. E Resident Evil 2, de fato, é uma série que muita gente gosta, inclusive o Manoel Smart. E vamos que vamos, cara, o detonado vai ser épico. Então, muito obrigado aí pra quem avaliou no primeiro vídeo. Se possível, avalie o segundo e é nóis que voa, bruxão. Vamos nessa. Ai, meu Deus. Suco de groselha, se liga nesse sangue. Parece que ele foi arrancado fora. Ah, vá. Sério. Eu sempre me perguntei onde que tava a cabeça do cara. A grande teoria seria que ele tava deitado em cima. Bisonho, mano, bisonho. Deus meu. Volto a falar a mesma coisa, galera. Desvia do cara, que loucura. Tem algumas ervas aqui? Não se preocupe com essas ervas, tá? Deixa aí, por enquanto. Nós não... Mano, craque. Tá foda. Nós não vamos peitar esse cara por enquanto. Nós vamos pegar uma arma um pouco mais forte pra matar ele. Não vale a pena. Sai da parede, inútil! Não vale a pena, tá? Você ficar pensando em peitar esse cara com... Até porque eu tô sem pistola, né? Então, olha lá que tristeza, mano. Então, né? Né? Vocês estão ligados como que funciona essa parada. Vamos lá. Eu vou mostrar um easter egg pra vocês que poucas pessoas, na verdade, conhecem. Mas... Não! Seu lixo! Me solta, cara! Ai, caramba. Cólica menstrual. Será que ela já tá andando com a mão na barriguinha? Coitada. Ah, não! Por quê, mano? Sacanagem. Vamos lá, cara. Eu vou usar a erva, galera. Não deveria, tá? Não deveria utilizar a erva, mas, enfim. Vou utilizar isso aqui agora. Aqui, galera, nós temos um puzzle. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Ah, puritanos não resolvem esse puzzle pela primeira vez que passam por aqui. Eu resolvo, tá? Eu não deixo pra depois o que eu posso fazer. Mentira! Mentira! Mas já vamos resolver isso aqui, galera. Porque ele é tão tranquilo, cara. Nós vamos pegar uma joia. Serão necessárias duas joias ali na frente do game. Bom, isso aí é se eu não estiver enganado, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu não me recordo de nada. Brincadeira. Eu me recordo de várias coisas. Como eu disse também, esse aqui é o meu game favorito da série. Code Verônica também é um bom jogo da série. Eu peguei a versão em HD lá na GameFan. Se você não conhece a GameFan ainda, dá uma olhada lá. É uma loja que patrocina o canal. Se você utilizar o cupom ELISMAR, você vai ter 5% de desconto. E você vai ajudar muito o Mano ELISMAR também. Dá uma olhada lá, cara. Eu tenho certeza que vocês vão ficar surpreendidos. Quanto que foi o Code Verônica mesmo? Sei lá, cara. Não foi 30 reais, então... Acho que vale a pena, mano. Acho que vale a pena. Jogou original, mídia digital. Mas enfim! Olha lá. Ah, Parkinson. Caracas, mano. O maluco tem um chifre na testa. Pega a joia! Não dá pra você pegar pelo... Nossa, mano. Joia. Essa estátua. Tem algo escrito na placa. Ó Deus do Sol e a Deusa da Lua. Seus olhares sobre mim é a única coisa que me salva. Beleza. Então nós vamos ter que procurar a porcaria da Deusa da Lua. Deusa da Lua, né? Melhor dizendo. A não ser que seja um traveco. A não ser que seja um deus mesmo, né? Mas enfim. Galera, o negócio é o seguinte. Porta ali na frente está trancada, tá? Então nem adianta ir lá agora. Vamos entrar aqui na sala dos STARS. Pra quem não se lembra, a Claire está procurando o Mano Truta Sangue Bom Cris. Primeira coisa que você tem que fazer aqui. Pegar essa belezinha. Lança Granadas. Cara, Lança Granadas vai te ajudar demais. Equipe a Lança Granada, tá? Nós vamos utilizar dois tiros dela ali na frente. Isso aqui no Resident Evil 3, se não me engano, te dá alguma... Eu não lembro o que que dá. Te dá um spray, eu acho. Ai. E olha lá. A mesa está desorganizada e bagunçada. Provavelmente reflete a personalidade do dono. E quem que é o dono? Diário de Cris. Hoje voltei a falar com o chefe, mas ele se negou a me escutar. Mi, mi, mi. Quem quiser dar uma lida, só pausa, tá? Passar aqui um pouco mais devagar. Temos recebido muitas notícias locais. Com a ajuda de Jill e Barry, finalmente consegui a informação. Não. Não. É isso aí. Ele fala alguma coisa pra Claire ali. Na verdade, ele fala que vai pra Europa pesquisar alguma coisa. Né? Tenso. Tenso, mano. Tenso. Galera, eu tenho que ser bem sincero pra vocês. Aqui tinha uma munição escondida e eu não faço nem ideia de onde seja. Ai. A galera provavelmente vai comentar aí, tá? Mas tudo bem. Aqui nós temos uma foto do primeiro grupo Stars. Olha lá. Meu Deus, cara, nostálgico. Olha a Jill ali. Jill é uma cocotinha, né, mano? Que gracinha. Torneio de tiro. Chris Redfield. Galera, o negócio é o seguinte. Vamos conversar um pouquinho. Como é que vai todo mundo? Tá todo mundo bem, velho? Tá todo mundo sereno? Você liga na frase? Isso tá bagunçado. Alguém procurava alguma coisa aqui. Pois é, galera. Vai clicando aí loucamente até cansar. Que algo muito interessante vai aparecer aí pra vocês. Na verdade, esse aqui é o filme D. Essa aqui é a mesa do Wesker, tá? E o que que pega, mano? Nesse filme D, quando a gente revelar, nós vamos ter uma foto da Rebeca. O Wesker? Mano da bronha? Ai, cara. O Wesker é um cara bem legal. Quem é que não pode vir mulher? Vamos nessa. Isso aqui demora. Há pessoas que falem que são 50 clicadas. Eu não acho que seja 50 clicadas. Eu acho que seja até menos clicadas. Mas tudo bem, velho. Vamos lá. Hora ou outra isso aqui vai funcionar. E hora ou outra todo mundo vai ficar feliz, contente. Serelep, supimpa, pimpão. Bem sereno. Bem sereno de verdade. Tá todo mundo bem? O que que vocês acharam lá do detonado The Walking Dead, cara? Esse terceiro capítulo foi lindo, né? Olha lá. Olha o que que nós pegamos aqui, mano. Que coisa maravilhinda. Vamos dar o fora? Não, não vamos dar o fora. Que preguiça. Anda logo. Ok, chegou um fax aqui. Departamento de Polícia Federal. Acris Redfield. Departamento de Polícia de Heronconseed. Em resposta à solicitação, nós realizamos investigações internas. Pausa quem quiser. Eu tô cansado de ler isso aqui já. Eles falam basicamente que... Eles falam sobre o Sr. Irons, que seria o fodão aqui da delegacia. O Sr. Irons, ele tem um pacto com a Umbrella, filho da Lontra. E a Umbrella parou de fazer o T-Virus e começou a fabricar o G-Virus. Então nós temos problemas dobrados nisso aí, galera. Muita gente fala sobre... Por que que Resident Evil se tornou o que que é? Muita gente tem uma teoria que simplesmente eles desenvolveram o vírus de uma certa forma que os monstros se tornaram o que são no Resident Evil 4. Se bem que no Resident Evil 4 nem é por vírus, né? Mas tudo bem. No Resident Evil 5 também. O que que nós vimos no Resident Evil 6? Cara, infelizmente... Sim, a Umbrella, ela principalmente pensava nos boas, né? Nas armas biológicas. Só porque, na boa, é uma parada muito triste, cara. Quando eu jogo Resident Evil, eu penso em ZOMBIE! Olha lá, galera. Meu negócio aqui é o seguinte. Espero o máximo de tempo que você conseguir. E não deu certo. Não! Filho da Loutra! Como assim, cara? Você tomou... Nossa Senhora, seu lixo! O cara tomou um tiro de... Lança granadas na cara. Na cara. E não morre. Tá de zoeira. Pois é, galera. Eu falei que nós íamos precisar aqui de... Simplesmente dois tiros. Foi de ter feito, né? Claire, tá com seu sangue tranquilo. Olha lá. Utilize a chave especial aqui. Nós temos uma roupa... Que muita gente não gosta, mas eu gosto, tá? É uma roupa bem divertidinha. Esperem um minuto, por favor. Tô esperando, cara. Vamos lá. Quando eu era um moleque, circulava uma lenda aí. Pistola velha. Ok. Pistola velha. Coach. Mano, nós temos uma coach. Que loucura, galera. Que loucura. Segundo... Seguinte. Faça o seguinte. Olha lá. Vem aqui. Pegue o filme e utilize. Reclutamento. Tarizou, né? Ai, que que é isso, cara? Galera é pervertida, na boa. Olha lá, mano. Segura a coach, porque essa arma aqui é sensacional, galera. Aqui vai ter um ink ribbon, tá? Vamos achar ele aqui só. Olha lá. Que beleza. Tinta. Fita de tinta. Quem quiser já pode dar uma salvada aqui, tá? Eu recomendo que você faça isso. Recomendo também que você fique com um ink ribbon, tá, galera? É, um ink ribbon vai ser bem tranquilo. Eu vou estar guardando aqui a joia. Recomendo que você faça a mesma coisa também. Por enquanto, galera. Por enquanto, nós não temos muito o que fazer. Nós teremos que voltar lá... Lá pro saguão da... Da mansão. Ah... Tinha... Tinha essas ervas aqui, cara. Que loucura. Será que eu pego? Ah, galera. Pega uma erva aí, só pra ficar, tipo... Se bem que eu já tô com spray ali, né? Pana as ideias. Só porque eu não vou utilizar o spray, não. Eu vou simplesmente guardar esse spray. Se bem que eu poderia simplesmente ter saído. Porque ali na frente nós vamos ter 615 baús. Vamos dar o fora, galera. Bom que a gente reseta a zombie que tava ali do outro lado. Porque ela simplesmente vai ficar te enchendo o saco. Se bem que eu quero mostrar pra vocês sobre o real poder efetivo dessa minha arma. Essa minha arma aqui é bem fortinha, tá? Ela é rápida. Então, você acaba que consegue fazer a boa. Vamos lá. Vou esperar a mina levantar. Tomar um espaço aqui. Morreu? Morreu. Morreu. Reload. Infelizmente, só cabe 6 balas aqui. É o suficiente pra você tá matando um zombie, tá, pessoal? Então, fica tranquilo que vai dar certo, cara. Fé no coração das cartas. Ok. Mano. Toma cuidado, Jão. Sério. Vai aqui pelo cantinho da parede. Cantinho da parede. Cantinho da parede. Ai, filho da puta! Nossa, cara. Me assustei de verdade. Caralho. Que tenso, mano. Porra. Que zica, mano. Tá de zoeira. Tirar a mão de mim, seu pervertido. Ah, Jão. Mesmo truque duas vezes não dá, né? Tá de brincanagem com a minha cara. Mano, não se esqueça. Tem o Liker aqui. É o Liker, né? Liker. Ai, vulgo Liker. E esse... Sai de mim, cara. Feio, maluco. Sai fora. Mano, esse cara aqui, ele lembra o Hunter pulando, né? Hunter é para os mais nostálgicos. Vamos nessa. Galera, recomendo fortemente que você pegue um Ink Ribbon aqui. Esse Ink Ribbon vai... Essa janela aqui me assusta, cara. Na boa. Esse Ink Ribbon vai... O que eu tenho no meu inventário? Tá, eu não preciso do spray. Então, vamos guardar o spray aqui para as lutas mais fodas aí do game. Então, o Ink Ribbon vai fazer com que você salve. Como eu estou jogando no emulador, eu não preciso do Ink Ribbon. Então, é bem tranquilo, né? Bem tranquilo de verdade. Mano, o negócio é o seguinte. Vamos pegar a chave da delegacia agora. Meu, e eu torno a falar, galera. É nisso que o Playstation 1 ganhou do Nintendo 64. Se liga. Nossa! Dois segundos de... CSG. Chave da delegacia? Sim, eu quero a chave da delegacia. Bom, pessoal. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, então. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. E quem acreditar nele, por gentileza, não deixe de avaliar. Comentário e adicionar aos favoritos que realmente gostou. Isso vai te ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vou estar deixando um link aqui na descrição do Resident Evil... Na verdade, do Click to Tweet. E você pode clicar lá. E são dois cliques. E vai ajudar muito, muito, muito o Manoel Smart. Belezinha, pessoal? Então é isso. Valeu. Tchau, tchau. Fui.